Pessoal, ao palmar da natureza do cerrado, aqui tem um pé de gabiroba, um conde do campo, tem bastante aqui, duas frutas perto. Vai assim aqui pra vocês verem, tem goma e os pastos vêm, se alimentam. Tô experimentando um aqui, bem gostoso, mas aí uma fruta do cerrado, uma cor bonita, tá aqui ó, os pastos vêm com o meio, os marimono também, tá no fim da sua carga. Tem um que secou aqui, esse aí ó. Mais um vídeo, Gobs Natureza Vídeos.